Oi gente, meu nome é Isadora Cerqueira e estou aqui juntamente com o TM Happy Hour para a cobertura do lançamento da nova Frequência de Ruiz de Fora Rádio Mix 88,9 com grandes empresas, publicitárias, agências, empreendedores, empresários Bora lá conferir como está aqui tudo no PPP Não há nenhum motivo pra lembrar Você percebe que foi me ganhando aos poucos Com o teu sorriso querida pra tocar o céu Você ainda não vai ficar com o seu 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 Oi gente, estou aqui na inauguração da Rádio Mix Amanhã já vai estar no ar, atualizada em 88,9 Pessoal, o lançamento da Rádio Mix vai ficando por aqui Mas eu espero vocês amanhã, dia 11 A partir de meio dia, na frequência 88,9 Beijão!